Olá, eu sou Mayara Santos e a palavra-chave de hoje é América Latina. A Casa da América Latina em Santa Catarina promoveu um debate na UDESC a respeito dos atuais acontecimentos na Venezuela. Confira na reportagem. Bom, então, é um debate complexo, a gente está promovendo o debate aqui, um dos debates que a gente espera que tenha muitos outros, justamente para compreender melhor como que se dá no cotidiano isso que se chama de revolução bolivariana, ou como a gente prefere, eu prefiro pensar como um processo rumo a uma sociedade socialista que ainda está no seu início. E a questão do poder popular provavelmente é um dos tópicos mais importantes, porque no enfrentamento com o chamado império, realmente se não houver esse poder popular, essas pessoas convictas, e talvez o termo empoderado possa ser interessante pensar, mas pessoas convictas de um determinado ideal e ao mesmo tempo organizadas de forma coletiva, certamente a gente não teria esse processo caminhando. Agora a gente também tem visto nos debates, e hoje se falou aqui, dos limites que às vezes tem esse processo, quando a gente tem um país blindado pelo império e por seus aliados, e também por essa guerra que é feita cotidianamente lá, a guerra econômica, essas várias estratégias contemporâneas que têm sido feitas para tentar minar essa organização popular cotidiana. Porque de fato a questão que tem trazido também muitos refugiados para outros países é que as pessoas, como a palestrante estava colocando muito bem, as pessoas precisam ver o seu dia a dia, e claro, quanto mais escassez acontece, como já aconteceu em outros países, e o caso de Cuba certamente é um exemplo importante, é um, realmente, é bastante difícil que as pessoas consigam manter. E talvez nesse sentido, pelas informações que a gente tem, é extremamente importante perceber como os venezuelanos e as venezuelanas têm conseguido manter essa convicção, esse ideal de uma possibilidade, um outro tipo de sociabilidade que não seja a sociabilidade do capital, e a sociabilidade baixo, o poder grande do império. Então, acho que talvez o grande desafio da Venezuela, além do combate ao imperialismo, que ela enfrenta de forma veemente, firme, é essa capilaridade no chamado poder popular, que a gente vê se constituindo e, com certeza, com suas contradições, mas, ao mesmo tempo, de uma forma exemplar aqui para a gente do Brasil, que tem um outro processo, que passou por um outro caminho, e que a gente está tendo frutos bastante amargos, e sem a fé e a convicção num ideal, que na Venezuela parece que não se perdeu, ou pelo contrário, né? Apesar de estar num momento bastante crítico. Bom, esse evento promovido pela Casa da América Latina, né, para saber, debater sobre o que está acontecendo na Venezuela hoje, né? O que nos chega é muito pouco, através dos canais que a gente tem de informação, pelo monopólio, pelos interesses que tem, e ouvir pessoas que estudam a Venezuela e que estiveram lá e vivenciaram o que acontece na realidade venezuelana, é muito rico, então, parabenizo a Casa da América Latina. E o que eu posso avaliar, assim, pelo que eu ouvi, foi que é um processo histórico, né, pela história da Venezuela, desde a Revolução Bolivariana de Simón Bolívar, contra a coroa espanhola, né, para independizar esse povo venezuelano. Então, essa memória está impregnada na história do povo venezuelano. O que a gente viveu nos governos do Hugo Chaves foi o resgate dessas histórias para a emancipação desse povo e a autonomia, né, do povo venezuelano. O Chaves implementou as missões, levando a educação, pensando outras formas de organizar, e todo esse processo é um processo lento, né, pela história da economia venezuelana, que ficou muito tempo baseada no petróleo, né, a companheira do Movimento das Milhares Camponesas, que esteve lá falando sobre a agroecologia, né, mostra que é um processo educativo também, de mostrar para o povo venezuelano que pensar a economia também, dentro de outros moldes, é bem importante também. E tudo isso tem toda essa interferência dos interesses, né, das grandes nações do império estadunidense, principalmente, que tem interesse no petróleo da Venezuela e que gera esse clima de guerra, né. Então, tem uma elite que hoje, ela monopoliza os meios de produção, monopoliza a comida, né, então, ela compra a comida, esconde um tempo e a população não consegue acessar essa comida. Então, o que nos chega é isso, né, que falta comida, que falta papel higiênico, falta pasta de dente, mas, na verdade, é todo o interesse em desestabilizar um governo que é eleito, como a gente ouviu nas falas, só no governo do Hugo Chávez foram mais de 18 eleições, né, então, como chamar isso de um governo ditatorial, né? Aqui a gente tem uma democracia representativa, que a gente elege alguns representantes, e esses representantes, muitas vezes, defendem o interesse do agronegócio, das multinacionais, a entrega das nossas riquezas, e o que a gente ouviu foi que a Venezuela vem lutando todos esses anos, justo ao contrário, né, de pegar a riqueza que seja do petróleo, dos meios de produção agroecológico, que agora eles estão aprendendo a fazer também, e distribuir para a população. Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que para a gente sair dessa ignorância, eventos como esse são essenciais e fundamentais para a gente compreender um pouco mais desse país que é hermã, num país que está aqui do lado também, né, e tem uma visão crítica. Oi, com licença, a gente está fazendo uma enquete, você pode responder uma pergunta? Não. Você pode responder uma pergunta? Estou com o compromisso marcado agora. Oi, com licença, a gente está fazendo uma enquete, você pode responder uma pergunta? Não. 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 Oi, com licença, a gente está fazendo uma enquete, você pode responder uma pergunta? Sim. Então fala para a Mayara. Convido você a acompanhar o novo programa do Portal Desacato Fala para a Mayara. O lançamento é dia 8 ao meio-dia. Até lá! Fábio, vai para Cuba! Esse é o nome da exposição aberta no Tralharia pelo fotógrafo Fábio Brigman, que conta um pouco da sua estadia em Cuba. Então, eu tenho um amigo de longa data, né, que um dia me ligou me convidando para ir para Cuba, porque nessa polarização que estava acontecendo aí, inclusive antes das eleições, né, era comum a gente escrever qualquer coisa e alguém fala, ah, vai para Cuba, né? Aí, esse meu amigo, Paulo da Rocha Dias, ele é professor de jornalismo lá na Universidade Federal de Cuiabá, no Mato Grosso, eu falei, olha, eu, é claro que eu adoro, eu adoraria ir para Cuba, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele me ofereceu a passagem para eu ir com ele para a gente fazer um documentário. Em princípio era isso, né? Mas claro que aí eu levei meu equipamento e aproveitei e fiz muitas fotos, né? Fiz mais de 1.200 fotos, né? Claro que dessas eu selecionei 100 fotos, né? E dessas 100 eu convidei o Caio César, que é um fotógrafo que eu admiro muito, que também é muito meu amigo. E eu também já escrevi para exposições dele, né? E pedi que ele fizesse a curadoria, porque a gente fica muito apaixonado pelo momento que fez a foto, né? Então eu confiei completamente no Caio, ele fez uma super escolha. Foi a minha primeira exposição como fotógrafo, vamos dizer assim, né? Amador. Eu já fiz fotografia para filmes, né? Tipo, filmes meus mesmo, pequenos curtas-metragens. Mas ainda assim, quando eu fiz um curta de ficção, chamei um outro fotógrafo, né? Que eu achei que eu não ia dar conta de dirigir e ao mesmo tempo fotografar, né? Existem muita gente boa fazendo filme, fazendo teatro, fazendo dança, fazendo literatura. Então é incrível. E eu não sinto que isso tenha se ampliado, né? Porém eu vejo que as pessoas se encontram mais para discutir isso, entende? Para discutir o que faremos, né? Porque nenhum lugar do mundo faz, as pessoas fazem grandes produções sem uma política pública para a cultura e para a arte. Não existe isso. As pessoas falam, ah, mas o artista tem que se virar. Ok, tipo, como é que eu vou pagar meu aluguel? Sabe assim, tipo, eu dependo de um tempo de pesquisa, eu dependo de um tempo de, por exemplo, eu vou escrever um livro. Ninguém me paga enquanto eu estou escrevendo um livro. E eu não posso fazer outra coisa, entende? Então tem que ter uma política pública como tem, as pessoas não leem, elas não sabem, mas existem sim políticas públicas incríveis em qualquer lugar decente desse mundo. Em qualquer. Inclusive nos Estados Unidos. Então as pessoas são extremamente mal informadas no Brasil. Isso é um problema muito grave. Nenhuma democracia sobrevive à base de falsas informações. E aonde que está um nicho em que pesquisa, que vai atrás, que lê pra caramba, está na área da cultura e da arte. Do jornalismo, da filosofia, da sociologia, em suma das áreas de ciências humanas. Que é justamente aonde que esse governo fascista quer cortar. Onde as pessoas pensam. E isso é muito cruel. Isso é de uma crueldade atroz. Mas imagino que não vai sobreviver, né? Então assim, voltando um pouco à sua pergunta, acho sim que artistas, intelectuais, pessoas que pesquisam, que leem, que debatem, elas estão sim pensando mais sobre isso. E se reunindo mais para pensar sobre isso. Mas não que, não penso, talvez esteja errado, que isso implique numa maior produção. Não acho. Por exemplo, a exposição, talvez acontecesse em qualquer outro momento. Em qualquer momento, se eu fosse viajar para Cuba, para que lugar que fosse, eu faria fotos e talvez expusesse ou não. Ou seja, não é por isso, não é pelo momento que eu fiz essa exposição. É porque eu acho que eu gostei das fotos. O JTT vai ficando por aqui. Nos siga nas redes sociais e compartilhe este programa. Apoie a outra informação. Para saber mais, acesse desacato.info. Na segunda-feira, a gente volta com mais uma edição do JTT. Desacato 12 anos, o topim e resistência. Tchau! Apoie a outra informação. Apoie a outra informação. Tudo cambia, tudo cambia, tudo cambia, tudo cambia. Tudo o bastido é grande, e manda em mano o seu brilho, quando é lindo e amarelo, quando é senti um amante, quando é um furo e caminante, ao que soa causa e dano, que assim como tudo muda, que isso muda e não é estranho. Tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Quando a noite subsiste, cambia a planta e se viste. Beber bem a primavera, quando é vela, 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 vela. Também cabe o anciano e assim como tudo muda, que isso muda e não é estranho. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. E o recuerdo e o dolor de meu povo e de minha mente. Porque cambiou ayer, tendrá que cambiar amanhã. Assim como eu, que é a terra alemã. Câmbia, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tchau.